Como anunciar no Facebook Ads do zero? Passo a passo, aula completa, atualizada para você anunciar no Facebook Ads começando do zero, isso aqui é uma aula para quem ainda não sabe ou para quem está perdido, para quem vai começar agora e quer aprender a anunciar no Facebook Ads que é uma rede incrível para você vender qualquer coisa, como afiliado, o seu serviço, se você é um produtor, tem um negócio físico, não importa, o Facebook Ads é uma das melhores redes para você anunciar e vender, ganhar dinheiro com isso, senão não teria motivo, expandir a sua marca, o seu produto, o que for. Aqui na empresa, nós anunciamos muito no Facebook Ads, eu diria aí que 70% do nosso orçamento em divulgação, em tráfego pago, em anúncio, é no Facebook Ads, comum, assim, normal, a gente rodar aí 20, 30 mil reais por dia em anúncio no Facebook Ads. Claro que nós não faríamos isso se não fosse uma ótima rede para anunciar. Aqui na tela, eu estou com uma conta do Facebook aberta, uma conta que não é nossa, é uma conta de contingência que a gente tem aqui, assunto para uma outra aula, tá? Mas é uma conta do Facebook real, e aqui tem um anúncio patrocinado, os outros posts não tem esse escrito embaixo aqui patrocinado, são posts normais, onde as pessoas postam, seus amigos, conhecidos e tal, não dá bola para as postagens aqui, tá pessoal? Vamos lá! O que tem assim patrocinado é porque é um anúncio, fechou? Então, é isso que você vai aprender a fazer. Lembrando que quando eu falar aqui, eu vou usar o termo Facebook Ads sempre, mas é sinônimo de Instagram Ads, tá? Porque você faz um anúncio aqui no Facebook, pela rede do Facebook, ele também roda lá no Instagram, e daqui a pouco vai rodar no WhatsApp e em outras redes aí desse guarda-chuva da Meta, né? Que são as empresas do Facebook ali. Então, por enquanto é Facebook, Instagram, Messenger, é onde roda os anúncios, é o que a gente vai aprender a fazer aqui. E por que que é tão bom você anunciar aqui no Facebook? Por duas razões básicas. Primeiro, tem muita gente, bilhões de pessoas aí que usam Facebook, Instagram, e daqui a pouco as outras redes aí do Facebook. E segundo, desses bilhões de pessoas, o Facebook ele sabe encontrar o seu público certo, você vai dizer Facebook, eu quero mostrar esse anúncio para esse tipo de pessoa aqui, o Facebook sabe, Facebook, Instagram, sabe encontrar as pessoas certas, então você não vai desperdiçar dinheiro, o seu anúncio vai ser exibido para o seu público que você quer mostrar o anúncio, ou seja, a pessoa que quer comprar um produto de emagrecimento, se o seu anúncio é de um produto de emagrecimento, o Facebook vai saber mostrar para essa pessoa. Próximo passo que eu vou te mostrar aqui é como que cria tudo. Só antes, o seu objetivo é ganhar dinheiro com o Facebook Ads, com o Marketing Digital, aqui embaixo tem o link do meu curso gratuito de Marketing Digital. Eu te mostro várias estratégias como fazer vendas como afiliado, como produtor, então clica aqui embaixo, é um curso gratuito de Marketing Digital, o link tá aqui. E se você quiser ser meu aluno também, o Fórmula Negócio Online, o treinamento tá aqui embaixo também, lá eu mostro tudo sobre Facebook Ads, de forma assim do básico, do avançado, para você conseguir rodar essas campanhas aí desde o zero mesmo, desde você não saiba nada. Então, aqui embaixo tem os dois links, do curso de Marketing Digital gratuito e do curso completo e avançado que é o Fórmula Negócio Online, show? Vamos lá! Para você anunciar no Facebook, você precisa de algumas coisas, um perfil, um perfil do Facebook igual esse aqui, então sim, é um anunciar negócio de empresa, mas tem que ter um perfil no Facebook, porque é meio louco com isso ainda né? Ué? Tem que ter uma página, uma página é um negócio que é igual um perfil, só que ele é mais voltado para empresas, então por exemplo, nesse caso aqui, essa pessoa aqui ó, que é dona aqui desse perfil, essa pessoa ele pode ter várias páginas, ele pode criar várias páginas, ele pode criar uma página com a cara dele, pode criar uma página com o logotipo de uma empresa, pode criar uma página com a cara de um cachorrinho, pode criar uma página de qualquer coisa, ele pode criar aqui, o seu anúncio ele vai ser exibido através da página, então digamos que o seu perfil que você tem aí é com o seu rosto, mas você não quer anunciar, mostrar no seu rosto, não vai, porque o seu anúncio vai ser exibido através da página que você vai criar, você precisa de um anúncio, de um perfil que vai ser ali o alicerce das suas campanhas, mas ninguém vai saber que é você que tá anunciando, sabe? Porque o anúncio vai rodar na página, através da página, no caso aqui ó, aqui ó, Renato, Jacome, não sei o que lá, isso aqui é uma página, ó, no caso tem aqui a cara de uma pessoa, porque ele botou isso na página, mas podia ser o logo da empresa dele, não tem problema, então esse perfil aqui que tá rodando esse anúncio, eu não sei quem é, pode ser o dele, pode ser o da esposa dele, pode ser o do funcionário dele que faz os anúncios, não interessa, eu só vejo a página, vamos achar mais um? Ó, aqui ó, apareceu mais um anúncio ó, patrocinado, Maria Carlota, é o nome de uma pessoa, mas acho que é o nome de uma loja, não sei bem, mas ali ó, é um logotipo, não há cara de ninguém, então não se preocupe, então anunciar no Facebook não vai aparecer quem é você, a não ser que você queira que aconteça. Bom, você tem que ter uma página, como que você faz? Tem várias formas de fazer isso, uma forma mais fácil, vem aqui em páginas, e viu que o nome dessa pessoa aqui é Thiago alguma coisa, né? Eu vou criar uma nova página e eu vou fazer uma coisa bem diferente, tem um exemplo que eu sempre uso aqui, bota aqui ó, artispatch, eu até usei esse exemplo aqui numa outra aula, eu vou fazer uma página de artesanato, e aqui eu vou botar categoria, eu posso botar aqui autor ou educação, isso aqui não tem problema, vou botar autor hoje, e aqui eu vou botar uma biografia bem rápido. Pronto, coloquei um texto ali bem tranquilo, então preenche essas três coisas aqui, clica em criar página. Agora vamos colocar uma foto e uma capa para essa página, que é aqui ó, foto e capa, vou dar um corte e já volto. Pronto, coloquei aqui, pode ver que eu não botei minha foto, a foto daquela pessoa, então quando a pessoa ver um anúncio vai ver essa página aqui, fechou? Recomendo que você preencha mais dados aqui, é importante, tá? Não vou agora né, isso aqui é só uma aula, então vamos clicar em salvar. Prontinho, eu já posso começar a publicar se eu quiser, ok? Ó, posso publicar aqui na minha página já, recomendo que se você vai fazer os anúncios mesmo, você use essa página aqui por alguns dias, publique umas notícias, umas fotos, um bom dia, publique algumas coisas, tá? Convide seus amigos para curtir aqui essa página, é legal para dar uma esquentadinha na página, fechou? Então, isso é a página, perfil, página a gente já fez, nossos anúncios então vão rodar com essa cara aqui, que eu criei uma página aqui de artesanato, para exemplo né, se você for fazer uma, vai anunciar produto de emagrecimento, cria a página com emagreça já, sei lá, uma coisa assim, então a gente vai ver depois no próximo vídeo que vai ser Facebook Ads para afiliados, onde eu vou te dar estratégia, então a gente vai ir depois disso, agora é o clique a clique mesmo, o passo a passo. Próxima coisa que você precisa é um BM, que significa Business Manager, que é o gerenciador de negócios aqui do Facebook, é onde você vai rodar os anúncios, é por lá que você cria os anúncios, para você acessar é assim, business.facebook.com, é assim que você acessa, ao acessar, vai cair aqui nessa tela, aonde eu já posso criar meu primeiro gerenciador, dentro de uma conta do Facebook, eu consigo criar dois gerenciadores, chegou nessa tela, porque eu não tenho nenhum criado ainda, se eu vim aqui, eu clicar aqui no nome da página, vim aqui ó, criar conta empresarial, eu vou criar meu primeiro gerenciador, eu posso vir aqui em cima também, que é bem mais fácil, pelo menos eu faço sempre assim, create, eu digito business.facebook.com.br create, ele vai ir para a página onde eu vou criar esse gerenciador, vamos começar, e o que legal que já mudou aqui bastante essa tela no último vídeo que eu gravei né, vamos começar, criar conta, aqui o nome não importa, pode ser o nome que quiser, que não vai aparecer, então nesse caso aqui eu vou botar Alex gerenciador 1, não gerenciador 1 não, Business Manager 1, B1, tanto faz, tá? Isso não importa, o nome, posso botar o meu nome, não precisa ser o nome da conta, e aqui é o e-mail aonde eu vou receber as informações dessa bagaça aqui, eu vou botar um e-mail que não tem aqui ainda, inventei um e-mail, eu acho que ele não vai me enviar nada de confirmação pra lá, assim, se eu não me engano ele não envia agora nessa primeira fase, mas o Facebook sempre muda então, mas por enquanto eu inventei aqui um e-mail, tá? Vou clicar em enviar, feito, criei, eu posso vir aqui ó, clicar e já clicar ali ó, Alex B1, tá ali, ou eu posso fazer outro jeitinho também que eu gosto, que é o que eu sempre uso, que é select, business.facebook.com barra select, que eu abri esse link aqui, pronto, criei, vamos vir aqui agora do ladinho, vamos clicar aqui ó, ele vai abrir já o meu gerenciador aqui dentro. Feito isso, o que que eu preciso fazer agora? Criar uma conta de anúncios, conta de anúncio é o que eu vou usar pra anunciar aqui dentro, um gerenciador eu posso criar uma conta de anúncio e depois que começar a gastar dinheiro dentro dele, eu posso criar mais cinco contas se eu não me engano, esse número pode mudar, tá? O Facebook muda toda hora, mas é assim, eu consigo criar uma conta de anúncio agora e depois eu posso criar mais cinco depois que eu gastar um pouco de dinheiro, então lembrando, eu tenho um perfil do Facebook, eu posso criar quantas páginas eu quiser, não tem limite, nesse perfil do Facebook eu posso criar dois gerenciadores de negócio, em cada gerenciador eu posso criar uma conta de anúncio, então nesse caso eu consigo ter um perfil, eu consigo ter duas contas de anúncio, porque eu tenho dois gerenciadores, só que aqui depois que eu gastar um pouco de dinheiro nessas contas de anúncio, eu posso criar mais cinco em cada uma, só pra você saber, já é um pouquinho mais avançado, mas é legal você saber. Pra você criar a conta, você vai vir aqui ó, mais configurações do negócio, clica aqui, o bom da gente fazer vídeo frequentemente é que o Facebook muda toda hora, tá? Você vai vir aqui agora ó, conta de anúncio, clica, adicionar a conta, criar uma nova conta de anúncio, aqui é só botar o nome, vamos botar C1, conta 1, aqui vamos botar São Paulo já tá certo, só que aqui tem que cuidar, tem que botar real, tá? Se você não botar dólar não dá pra mudar depois aparentemente, e você vai acabar pagando IOF, então deixa real brasileiro. Vamos avançar, vamos botar aqui ó, a minha empresa, criar, prontinho, ele já apareceu aqui essa tela, eu tenho que botar um gerenciador pra essa conta de anúncio, quem que vai gerenciar? Qual pessoa? No caso é eu mesmo, que fui eu que criei esse gerenciador de negócio, então eu tenho que clicar aqui e botar aqui ó, gerenciador de anúncios, pra todas as permissões, atribuir, pronto! Agora ele pede aqui ó, adicionar informações de pagamento, aqui é importante também, vamos clicar, aqui é onde você vai colocar o seu cartão de crédito pra você ser cobrado pelos anúncios que você fizer, então Brasil, Real Brasileiro, cuida com isso aqui, põe o horário certinho ali, salvar, e agora ele vai pedir as informações de pagamento, que pode ser cartão de crédito, crédito, Paypal, boleto, Pix, Mercado Pago, Pix aqui, esses dois aqui tem a novidade, mas o que que eu vou recomendar a você? Põe um cartão de crédito, ou Paypal, tá? Mas o cartão de crédito que a gente sempre usa, por que isso? Porque o boleto você vai tipo pagar 500 reais e colocar de crédito aqui no Facebook né? Ou Pix também, vai entrar esses 500 reais aqui, e se por acaso sua conta for bloqueada, algum problema, esses 500 reais vão ficar aqui, vai ser bem difícil de você pegar de volta, então usa o cartão de crédito, porque ele vai cobrar só o que você gastar, é bem melhor, tá? Não vou colocar aqui porque é só uma aula, então vou fechar, pronto. Agora vamos adicionar uma página, a nossa página aqui dentro também, vamos vir aqui em páginas, adicionar, como eu criei essa página aqui nesse perfil, vou vir aqui ó, adicionar uma página, clicar, botar aqui ó, art, patch, cliquei, pronto, adicionar, fechar, pronto, ele já me deu permissão ali certinho, show? Tá tudo certinho agora. Agora, o que que eu vou fazer? se você colocou as suas informações de pagamento, tá tudo pronto pra você anunciar já, vai vir aqui esse botão aqui em cima, gerenciador de anúncios, aqui é onde a gente cria o anúncio dos nossos produtos, isso aqui ele tem uma trilha, campanha, conjunto, anúncio, que que significa isso? Você começa criando uma campanha, dentro da campanha você pode ter um ou mais conjuntos, dentro de cada conjunto você pode ter um ou mais anúncios, basicamente é assim que funciona. Vamos clicar aqui em criar, aqui falta aí eu botar as informações de pagamento, mas se começar uma aula vamos pra frente assim mesmo, aqui é o seguinte, o Facebook mudou isso aqui né, isso aqui é novidade agora, só reduziu aqui pra seis tipos de evento, e aqui é o seguinte, pra você fazer anúncio pra vender aqui, nós vamos usar basicamente aí de duas a três opções apenas aqui, que é a opção de tráfego, é a que menos a gente usa, que é a que você vai mandar pessoas pro seu site, de forma aleatória, você vai escolher um público lá por exemplo, eu quero mandar mulheres de 25 a 35 anos que gostam de flores pro meu site, ele vai mandar pro seu site, isso que o Facebook vai fazer, vai mostrar um anúncio pra pessoas desse padrão aí, show? Vendas é o que a gente mais usa, porque aí o Facebook vai procurar pessoas que tem padrão de conversão, ou seja, você vai escolher qual conversão que é, se você quer uma conversão de compra, ou se é uma conversão de lead por exemplo, cadastrado no seu site, então o Facebook ele vai saber encontrar, então a principal forma que nós vamos usar aqui é essa de conversão, só que tem um pequeno porém aí nessa história de conversão, que é o pixel, meu Deus, o pixel né? Esse nomezinho estranho, o pixel é um código do Facebook, um código que a gente não precisa entender qual que é, que na verdade é uma inteligência do Facebook, esse pixel você vai fazer o que com ele? Você pode colocar ele no seu site, ou se você for um afiliado, você pode somente ativar ele lá na Hotmart, na Eduz, aonde for, essas duas opções, se você tem um site pra vender algum produto seu, você põe no seu site, se você tem afiliado lá da Hotmart, alguma coisa assim, você pode pôr lá na Hotmart direto, isso aí eu não vou mostrar agora, porque caberia aqui mais uns 10 minutos aqui da nossa aula, então eu vou deixar isso pra uma próxima aula especificamente pra isso, sobre pixel né? Essas são as pessoas que estão comprando o produto, e ele vai saber buscar pessoas parecidas com essas que estão comprando, então o pixel ele é uma ferramenta que o Facebook te deu pra que o Facebook entenda quem são as pessoas que compram de você, pra que o Facebook mostre o anúncio pras pessoas que compram de você, pra mais pessoas parecidas, porque o Facebook ele quer que você venda, quer que você ganhe dinheiro, porque se você ganha dinheiro aqui, você continua anunciando na ferramenta, e aí o Facebook vai ser o Facebook que ganha mais dinheiro, então esse pixel serve pra isso, a gente tem que criar esse pixel aqui, é bem fácil, depois eu posso até te mostrar ali, só que a gente pegar esse código, vai botar no nosso site, se você for anunciar através do seu site, se você for anunciar pela Hotmart, você põe esse pixel lá na Hotmart, na Eduzz, e aí o Facebook vai encontrar pessoas que querem comprar e as campanhas vão funcionar muito melhor, porque o Facebook vai saber quem é o nosso público comprador e vai mostrar pra mais pessoas assim, então sempre você vender um produto pra você cadastrar lead, alguma coisa assim, vai ser aqui em vendas com o objetivo ali de conversão, só que aí tem que fazer o esquema ali do pixel, como eu não fiz isso agora, eu vou botar aqui em tráfego, pra mandar pessoas pro meu site, só isso, um outro tipo de campanha que a gente também costuma fazer aqui, é a campanha de engajamento, que aí você pode iniciar conversas no WhatsApp, isso aqui pra afiliado é muito bom também, tá? Vou colocar aqui em tráfego pra ser mais fácil pra gente poder seguir aqui a nossa aula, clicamos em continuar, nome da campanha, aqui eu posso botar campanha 1, tal, 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 alguma coisa que identifique minha campanha, qual produto que é, alguma coisa assim que eu saiba que campanha é essa, é o nome, isso aqui não vai mudar nada, aqui não precisa botar nada porque não nos diz respeito por enquanto, detalhes da campanha, que tipo de compra, leilão, objetivo é tráfego, aqui eu poderia mudar se eu quisesse, mas é tráfego mesmo, teste AB não preciso ativar agora, orçamento de campanha avançado, se eu, essa parte aqui também é um pouquinho mais avançada, que é o ABO ou CBO, o que significa isso aqui? Se eu ativar, eu vou pôr um valor aqui na minha campanha, tipo 20 reais, e aí ele vai pegar esses 20 reais e vai gastar nessa campanha por dia, ele vai distribuir entre os meus conjuntos de anúncio e os meus anúncios, vai distribuir esses 20 reais lá, se eu deixar isso aqui desligado, eu vou dizer quanto eu quero gastar em cada conjunto de anúncio. A campanha é onde você vai escolher que tipo de campanha você quer? Que nem a gente escolheu ali, tráfego, conversão, WhatsApp, o que for. No conjunto, você vai escolher basicamente pra quem você quer mostrar aquele anúncio, pra qual público você quer mostrar aquele anúncio, e também onde? Instagram, Facebook, onde foram em todos. E no anúncio, você vai criar o criativo, a imagem que vai aparecer pras pessoas. Então aqui, eu gosto de deixar assim desativado, porque aí eu vou lá nos meus conjuntos e coloco assim, ah, eu quero gastar 10 reais pra esse público, 10 reais pra esse público, 7 reais pra esse público, e assim eu posso escolher lá, é o que eu mais gosto. Mas o Facebook ele é inteligente, se você marcar aqui e botar um orçamento, ele vai dividir esse orçamento pros conjuntos assim de uma forma bem inteligente, então não é errado você marcar aqui não, tá bom? Mas nesse exemplo aqui eu vou deixar desmarcado. Pronto, eu vou avançar, e agora aqui é os conjuntos. Nos conjuntos, eu posso criar vários dentro de uma mesma campanha, porque eu posso criar um conjunto pra quê? Pra mulheres de 25 a 35 anos, no outro conjunto vai ser mulheres de 45 a 55, no outro vai ser pra homens de 18 a 25, pra eu testar qual que é o público que mais compra de mim, então eu posso criar vários conjuntos e o Facebook vai me dar informação, ó, esse conjunto aqui foi o que mais vendeu, ó, esse foi o que menos vendeu, eu vou saber qual que é o público que mais compra de mim. Eu usei aqui de exemplo a idade, homens e mulheres, gênero e idade, mas tem muito mais coisa que o Facebook me dá aqui de informação, né? Como interesse e tudo mais. Então beleza, vamos lá. Vou botar aqui site, aqui embaixo ele me pergunta quanto eu quero gastar por dia com esse conjunto, lembrando que se eu queria mais conjunto nessa campanha, eu vou botar mais um orçamento, aí se eu botar 20 reais nesse conjunto e 20 no outro conjunto, eu vou estar gastando 40 reais por dia, tá? Então fica ligado aí. E essa campanha aqui, programação de início, eu vou deixar assim mesmo, tá? Não é, precisa a gente olhar pra isso aqui agora, eu vou deixar aqui sem data de término, porque eu vou parar quando eu quiser, aqui é o público, e aqui é onde eu digo pra quem eu quero mostrar essa campanha. Então tem muita coisa aqui, aqui caberia assim 5 horas de aula falando aqui de público, né? Mas basicamente eu posso escolher a região, se é alguma coisa local, você pode escolher bem a sua cidade aí bem certinho aqui no Brasil, idade, aqui você vai escolher a idade, então aqui vamos escolher uma idade só pra você ver, tipo eu quero que mostre pra pessoas de 25 a 35 anos, pronto, é pra esse público que eu quero que mostre, eu vou mostrar pra esse público aqui de pessoas, aqui ó, gênero, homem, mulher, alguma coisa assim, eu posso escolher? Posso, se eu vou vender alguma coisa que é maquiagem, vou mostrar pra mulheres, se eu vou vender pneu de carro, vou mostrar mais pra homens, é assim que funciona, tá? Então você pode escolher aqui também, não tem problema, nesse caso vamos botar mulheres só pra teste aqui. Aqui ó, direcionamento detalhado, aqui é onde eu posso escolher interesses, tipo assim ó, essa página que a gente fez foi de artesanato, né? Se eu fosse vender alguma coisa nesse sentido, é só pra exemplo aqui, tá? Então se eu posso buscar aqui ó, artesanato, ele vai achar ó, artesanato na rede, eu vou encontrando aqui coisa, sabe? Eu vou colocando interesses ali, eu posso pegar aqui sugestões, ele vai me dar mais sugestões que tem a ver com isso ó, tipo trabalhos manuais, eu posso ir encontrando ali interesses, aqui também cabe uma aula de estratégia, não é pra você botar muita coisa aqui não, até pra você testar os seus públicos, né? Show! Idiomas, eu vou deixar aqui todos os idiomas, por que todos os idiomas? Ele vai mostrar para o Brasil, correto? Eu deixei ali ó, só Brasil, mas de repente se o celular ou se o computador da pessoa tiver em outro idioma, ele vai mostrar igual, não tem problema, às vezes a gente usa o celular em inglês e tal, então isso aqui não preciso mexer. Aqui eu tenho mais algumas informações, por enquanto aqui eu não preciso mexer nesse momento, tá bom? Então, segmento aí meu público, aqui ó, posicionamento avançado, que é o recomendado, ou manual, o que significa isso aqui? Aqui o Facebook vai fazer um estudo automático e vai mostrar meu anúncio em qualquer lugar que ele acha que é bom, vai mostrar aqui no Facebook, vai mostrar nos stories aqui do Facebook, vai mostrar no Messenger, vai mostrar no Instagram, no feed do Instagram, nos stories do Instagram, vai mostrar num monte de lugar, de uma forma aleatória, ele que vai decidir, eu posso vir aqui em manual e colocar, olha não, Facebook eu quero que mostre só no Instagram, aí eu vou deixar só Instagram marcado, sabe? Eu posso fazer isso aqui, em primeira fase que você tá iniciando, deixa no automático, não precisa mudar isso agora não, tá bom? Feito isso, clicamos em avançar, e aqui vem a parte de criar a campanha, então a campanha vai rodar com esse nome aqui, Artes da Pathy, no Instagram, se você tiver uma conta do Instagram, lá tipo Artes da Pathy, você pode vir aqui ó, conectar uma conta e juntar aquela conta do Instagram com isso aqui, aí vai rodar o seu anúncio na conta do Instagram que você escolher aqui, se você não tiver conta do Instagram, não precisa, porque ele vai rodar no Instagram mesmo assim com o nome de Artes da Pathy, então não tem problema nenhum aqui, show? Agora aqui ó, a gente vai criar o anúncio, aqui vai ser um anúncio de imagem ou vídeo, e aqui vamos criar o criativo do anúncio, o que que significa isso daqui? Vai aparecer a prévia aqui do lado, vou ativar pra aparecer a prévia, vou botar aqui um título, um texto, uma imagem, um vídeo, vou criar ele aqui pra você, então o que que seria um título? Abri aqui no Facebook pra mostrar pra você um anúncio, então isso aqui ó, texto principal é esse texto aqui de cima, que vai aparecer em cima aqui do anúncio, tá bom? Vou copiar aqui só pra exemplo, tá? Copiar e vou botar ali, vê que já vai aparecer logo ali no, pronto, colei ali, aqui em título é o que aparece aqui embaixo, ó, então aqui eu vou escrever uma coisa qualquer aqui, compre meu produto, pronto. Aí aqui ó, em mídia é a imagem que vai rodar aqui no anúncio, vou clicar, adicionar a imagem, a imagem, posso pegar alguma que já tem aqui, ou posso subir do computador, é só vir aqui em carregar, game a qualquer aqui, escolhi uma imagem, avançar, vai, se eu quiser mudar alguma coisa aqui, eu posso mudar, mas por enquanto é só pra gente concluir aqui, concluir, pronto. Agora aparece ali, ó, o textinho ali em cima, a minha imagem ali, o título que eu botei, todos os formatos que vai aparecer ali, aqui embaixo esse botãozinho saiba mais, ele tá aqui embaixo, descrição é o que aparece embaixo aqui desse texto, ó, clique no saiba mais, é o que vai aparecer ali embaixo, e o saiba mais, esse botão aqui que eu posso mudar, mas o saiba mais é o mais utilizado aqui, fechou? Depois aqui embaixo vem a parte importante, que é o destino né, a URL do site, pra onde que você quer que a pessoa chegue quando clicar no anúncio, então http www.seusite.com.br produto1, é o nome do seu site aqui, feito isso, ok, publicar o seu anúncio, o seu anúncio vai estar rodando. Se você ficou até o fim aqui dessa aula, eu vou pedir pra você comentar alguma coisa aqui embaixo, tipo Facebook Ads é fácil, pra eu saber que você ficou até o fim, porque pô, foi uma aula mesmo, passo a passo, clica, clica, uma aula que demorou, e eu quero saber quem é que ficou, que paciência de ficar aqui até o final, porque essa pessoa quer mesmo ter sucesso, quer mesmo ter resultados, então escreve aqui embaixo, tipo Facebook Ads é fácil, e aí eu vou saber que você ficou até o fim, tá certo? Se você curtiu, clica no botão gostei e se inscreve aqui no canal pra receber novos vídeos. O próximo vídeo do canal vai ser um vídeo sobre estratégia pra Facebook Ads pra afiliados, então eu vou entrar não em clique a clique, mas sim em estratégia, no que fazer pra você vender, então se inscreve aqui no canal pra você ser notificado do próximo vídeo que vai sair aqui, fechou? Muito obrigado, fica com Deus, tchau!